Com mais de 800 mil quilômetros ao quadrado, Moçambique, oficialmente designado República de Moçambique, é um país localizado no sudeste do continente africano, banhado pelo Oceano Índico a leste, com mais de 33 e 246 milhões de habitantes. Opa! Para quem não me conhece, o meu nome é Joselino e falo a partir de Moçambique. E no vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês 10 curiosidades sobre Moçambique. Sem mais delongas, vamos! A capital e a maior cidade do país é Maputo, anteriormente chamada de Lourenço Marques, durante o domínio português. Moçambique tem mais de 40 línguas, todas de origem banto, com exceção do português, que é a língua oficial, desde que o país se tornou independente em 25 de junho de 1975. De acordo com o Censo Populacional de Moçambique de 1997, as línguas mais faladas de Moçambique como primeira língua entre aspas língua materna são Uemacua, Xangana e Lomuê. Apenas 17% dos moçambicanos têm o português como primeira língua. O nome Moçambique, primeiramente utilizado para a ilha de Moçambique, primeira capital da colônia, teria derivado do nome de um comerciante árabe que ali viveu, Moussa al-Bique ou Ben Moçambique. Moçambique possui 11 províncias, divididas em três regiões, norte, centro e sul. E suas maiores cidades são Maputo, Beira e Nampul. Moçambique faz fronteira com seis países. Tanzânia, Malaui, Zâmbia, Zimbábue, o reino de Eswatini e África do Sul. A economia do país é baseada principalmente na agricultura. Moçambique é dotado de ricos e extensos recursos naturais. A África do Sul é o principal parceiro comercial de Moçambique e a principal fonte de investimento direto estrangeiro. Portugal, Brasil, Espanha e Bélgica também estão entre os mais importantes parceiros econômicos do país. Segundo o Banco Mundial, Moçambique é o terceiro país mais pobre do mundo, baseado na renda nacional bruta, per capita, estimada em 460 dólares. Em Moçambique, encontram-se os cinco grandes animais africanos, que podem ser vistos durante o safari. O parque mais famoso é o Parque Nacional de Gorongosa. As praias mais bonitas são a Praia do Tofo e a Praia do Arquipelago do Bazaruto. E agora vamos falar dos significados das cores da bandeira de Moçambique. O verde simboliza as riquezas do solo. O preto, o continente africano. O amarelo, as riquezas do subsolo. O vermelho, a resistência secular ao colonialismo. O branco, a paz. A estrela simboliza o espírito de solidariedade internacional do povo moçambicano. E o livro, a enxada e a arma simbolizam o estudo, a produção e a defesa. Então, meus amigos, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E nos vemos no próximo vídeo, meus amigos.